Olá, pessoal! Eu sou a Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida do escritor Mário de Andrade. Mas primeiro, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. Mário Raul Moraes de Andrade Mário Raul Moraes de Andrade Mário de professor entrou em contato com várias pessoas, conheceu muitas pessoas diferentes, muitos artistas, e dentre esses artistas, ele conheceu e tornou-se grande amigo de Oswald de Andrade e da pintora Anitta Malfatti. Na década de 30, Mário de Andrade foi diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, mas por motivos políticos, ideológicos, uma vez que ele estava na era Vargas e ele não era muito favorável às propostas desse governo na época, acabou tendo que ir para o Rio de Janeiro e lá foi elecionar filosofia e história da arte na universidade. Em 1940, Mário de Andrade retorna a São Paulo atuando como funcionário do Serviço do Patrimônio Histórico do Ministério da Educação. Além disso, atuou como crítico de arte, não só como crítico literário, como ensaísta literário, mas também como crítico de arte, trabalhou também fazendo crítica musical, trabalhando, pesquisando a música popular brasileira. Então, esse homem foi muito atuante nas diversas áreas, foi um grande artista em diversas áreas e trouxe muitas contribuições não só para outros artistas da época, mas para a própria formação cultural brasileira durante o século XX. Como eu tinha mencionado, Mário de Andrade era um grande conhecedor, um grande estudioso, não só de literatura e música, mas também de história, de cultura, de cultura popular, de folclore, o que fazia dele um polímata, um homem erudito, que tinha conhecimento de diversas áreas do saber. E esses conhecimentos acabaram sendo mobilizados para a produção das suas obras, para o estudo da arte brasileira e também para um dos acontecimentos mais importantes em literatura e em arte no século XX no Brasil, que foi a Semana de Arte Moderna no ano de 1922, organizada pelo próprio Mário de Andrade, ao lado dos seus grandes amigos e artistas, o poeta Oswald de Andrade e Anitta Malfatti, dentre outros poetas que participaram, dentre outros artistas que participaram também do movimento. No ano de 1917, Mário de Andrade publica o livro Há uma gota de sangue em cada poema, com uma crítica que ele vai fazer à Primeira Guerra Mundial, as mortes, o saldo de mortes, aproveitando esse espírito de vanguarda, porque a Primeira Guerra Mundial acabou mobilizando mesmo os artistas a ficarem indignados e colocando a arte nesse lugar de vanguarda, de realmente bater de frente, de romper com tudo que estava estabelecido até então, porque nada mais fazia sentido depois de tantas mortes. Já no ano de 1938, ele segue em frente, ele até organiza um projeto de catalogar aspectos da cultura, do folclore, da música do Norte e do Nordeste brasileiros. Aliás, ele acaba levando isso como um projeto para a sua obra e como também uma bandeira para o modernismo, sobretudo nessa primeira geração, que é dar conta de falar do Brasil todo, de todos os aspectos, o Brasil como um país tão grande, um país tão gigantesco e tão rico de culturas, não só miscigenado de raças, mas miscigenado de cultura também. E o desejo do Mário de Andrade era, por meio dos seus projetos e por meio da sua obra, levar o Brasil todo para o Brasil todo. Falar de todo o Brasil, da música popular brasileira, da cultura brasileira, do folclore brasileiro, para todo o Brasil, em todos os cantos desse país. No ano de 1922, o Mário de Andrade publicou um livro intitulado Pauliceia Desvairada, que é uma obra de poemas que ele vai fazer em homenagem à cidade de São Paulo. E como prefácio a essa obra, ele fez um texto que foi considerado uma base para os fundamentos do modernismo, sobretudo para essa primeira geração, que é intitulado Prefácio Interessantíssimo, em que ele vai falar sobre o projeto de linguagem, de como essa linguagem popular, dessa linguagem abrasileirada, é importante para trazer realmente uma identidade, uma marcação identitária mais nacional, mais importante para o Brasil. E acaba se tornando um carro-chefe mesmo do movimento, não só em relação à poesia do próprio Mário, mas em relação a essa primeira fase do modernismo brasileiro. Como um legítimo artista modernista que era, trouxe muitas inovações, não só para a poesia, mas também para o romance, para o texto em prosa, para a narrativa. E um dos elementos que asseguram essa inovação na obra do Mário de Andrade é a utilização de uma linguagem popular, essa linguagem de todo o Brasil, que é falada em todo o Brasil, aliada a uma erudição musical que fazia parte do estudo dele, que acabou compondo, de fato, essa identidade cultural brasileira na sua obra. Como um homem erudito, que era, e muito produtivo, um grande pesquisador e atuante artista, Mário de Andrade deixou uma vasta obra em todas as áreas do conhecimento que ele exercia, que ele atuava. E da literatura, que eu posso citar de algumas obras importantes, marcantes para esse momento e para a obra do autor, são A Escrava que não é Isaura, Losango Kaque, Amar Verbo Intransitivo, O Clã do Jabuti, Macunaíma, que é uma das obras mais importantes do modernismo brasileiro, porque ele traz elementos da epopeia, traz elementos da rapizódia e alia esses elementos ao romance, e Contos Novos, que é uma obra que veio mais posteriormente, alguns anos depois, mas que traz aí não só uma inovação na contística brasileira, mas assim como ele faz em prefácio interessantíssimo da Paulissé de Osvairada, em que ele vai atuar como crítico e teórico da própria obra, no que diz respeito à poesia, em Contos Novos, no prefácio, ele vai atuar como crítico e teórico da própria contística, do próprio conto brasileiro. Bem, pessoal, isso foi um pouco da vida desse escritor tão atuante, que foi o Mário de Andrade. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, curtam, compartilhem o vídeo com pessoas que também vão gostar. E se quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, acesse os links na descrição e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!